Olá então galera, já finalizei aqui a descarga e agora vamos pegar rumo a Garibaldi aí, fazer novo carregamento Estou precisando de caminhão, já estou, vou descer direto daqui, não vou nem procurar carga, eu vou carregar já, amanhã eu começo a carregar Local aqui bacana, show de bola para descarregar, rápido, chegamos aí logo depois do meio dia, gostamos ali para descarregar, era duas e meia, deu tudo certo Federal ali gente boa Até a próxima Chegado de madrugada aí dá para encostar aí também É complicado É complicado Ah, deu Valeu, valeu só para entrar Saí de Londrina agora, vamos pegar rumo a Ponta Menego Sabe onde é Ponta Menego? Ponta Graça Para sair lá na, sair lá na, como se diz? São 116 Qual caminho que vamos fazer agora? Sair aqui de Londrina, vamos pegar sentido a Mauá da Serra, vamos ver se é a Serra do Cadeado Curitiba, Paranaguá, é aqui será? Não, é lá né? Ali de Zassi, São Paulo São Paulo É a outra Ponta Menego, Curitiba Não mano, o DPS aqui está dizendo Olha a Jurema também Ah, a Jurema não está programada para Não programei a Jurema para descer Só de bordo interno Só, Tom Tom Aqui a Jurema e aqui o Tom Tom Só programei o Tom Tom aí para nos levar até Caxias do Sul Então, aqui a gente vai pegar sentido Mauá da Serra né Passar a Serra do Cadeado, Altigueira Vai passar Lá em Ponta Graça nós pegamos para Palmeira Porto Amazonas, sai lá no Campo Tenente 116 Aí 116 passar, Rio Negro, Mafra E Mafra daí nós desce ali né Vai passar a Serra da Noiva Santa Cecília Ou sei lá, em Lages Vacaria, Caxias Já fez o trajeto já? No pensamento? Já fiz no pensamento já o trajeto De Lages para lá eu conheço De Lages eu já não sei mais nada Tu conhece só... Até Guacaria Não, tu conhece até... Até Lages, pra cá de Lages tu não conhece né? Não Pra cá de Lages tu não conhece? No sentido de... Sul pra cá não Tu conhece só pra lá de Lages, pra cá de Lages não né? Não Pra cá de Lages? Pra cá de Lages Não conhece Tá vendo? Ah, você tá louco No Paraná então é a primeira vez? Não, tu já veio do Paraná mas pro Curitiba né comigo? Vim pro Curitiba há quanto tempo? 2001 2001 Tu veio em 2001 Nós fomos visitar o pai né? Ele tava doente lá no hospital Mas teve a outra vez que tu me deixou lá em Curitiba na rodoviária, perto da rodoviária lembra? Ah Eu peguei o ônibus pra ir pra lá, depois eu vim contigo também e a gente foi Foi pra Curitiba Bom, deu ônibus lá no hospital né? Acertou né? Sim, pra ir lá no hospital tu acertou era o... Como é que era o nome do hospital lá? Acho que era o hospital evangelista, uma coisa assim Ah, não lembro É Foi eu e tu no hospital lá, junto? Sim, é, foi, foi Andamos de ônibus lá É, fomos de busão né? Mas a rodoviária tu me deixou num ponto e depois eu fui Era pertinho, eu fui a pé até na rodoviária Ah, pra tu voltar né? Não, eu fui pra rodoviária quando eu fui lá no pai, pra Jacarezinho, lembra? Ah, tá, 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 tá Eu não conhecia ele Sim, 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 sim Aí eu peguei o ônibus, me deixou ali, me deu a carona até Curitiba Ah, mas isso é a primeira vez que tu veio pra Jacarezinho É, isso Quando o pai morava em Jacarezinho Isso aí Bom, o que o Tonton nos diz aqui né? Eu até não tinha configurado a Jurema Não vou configurar agora, porque eu tô rodando Ah, o Tonton tá falando aqui, é um caminho só né? Que é um trajeto só, sentido a Curitiba aí Só que claro, antes de Curitiba a gente entra aí por Palmeira, Botar Como é que é? Porto União, sai lá em Campo Tenente Não, Porto Amazonas, Porto União Porto Amazonas Por que que não desce aqui, Kiko, por Guarapuava Pra sair lá em General Carneiro Pegar por Concórdia Rapaz, eu já fui por ali, é umas quebradinhas Numa cidadezinha, entra pra cá, entra pra lá Quebra pra um lado, quebra pro outro Aqui eu já conheço né? É um caminho só né? Aqui é uma estrada só e Caiu lá na 116, é um caminho só Já conheço, então E é mais perto pelo caminho que eu vou fazer aqui Deu 892 parece Pelo outro lado dá 926 Aí é pouca coisa é, mas também tem muito quebra-mola Cidadezinha pequena Serra, estrada pesada Aqui nós vamos ter a Serra do Cadeado Mas pra descer ela, não é nem pra subir E vazio também é um abraço Estamos de eixo suspenso É, o cavalo tá com o eixo erguido Carreta também É, agora a carreta nós erguei aqui No botão Matheus né? Alta elétrica Matheus aí que fez aí Meu amigo Matheus Sandrinho Ficou bem mais Prático Com aquela comodidade né? Teve um Um amigo seguidor aí que Que parou Queria tirar uma foto No fim quis me ajudar Daí Ele passou da entrada do lugar onde eu ia né? E o GPS tava me mostrando né? Onde é que eu tinha que ir Eu tava sabendo também onde é que eu ia Daí eu entrei lá no depósito Né? Pra descarregar E ele não voltou mais Mas eu Deixo o meu abraço pra ele Até na hora não perguntei o nome do rapaz aí Ele disse que Era um casinho branco É, era um casinho branco né? É E vocês viram no vídeo Mas Peço desculpa pra ele também Não ter perguntado aí o nome dele né? Que eu achei que ele ia voltar lá Pra ficar conversando com nós aí Tinha um presente pra dar pra ele lá também No fim acabou que Ele passou direto E a gente não Conversou mais né? Lamentável mas né? Ficamos pra próxima Quem sabe? Ele disse que tem um caminhão também Tava O caminhão tava do outro lado da pista lá Fazendo um serviço né? Com o motorista Pegava grãos É grãos né? Era um granelê E aí é o Londrina Quem vai ficar bravo comigo vai ser o Bruno Garcia Ah Kiko Vem em Londrina Não me avisou Mas acho que o Bruno Acho que nem tá aí Eu vi uma postagem dele Eu vi uma postagem dele Tava viajando Acho que tava no Tava na frente de uma empresa Uma transportadora Celebridade também é difícil Do cara Encontrar né? Disponível Bruno Garcia Celebridade aqui de Londrina Teve alguém que Comentou lá no Instagram Kiko Filma Londrina Maringá Pra nós ver Então Maringá Não vou passar não O Bençado Mas Londrina Você tá vendo aí Tranquilo De boa Estradão só né? Ah E aí? Sentiu a diferença agora Do andar da carruagem? Ah Já ficou mais livre Ah com 30 mil quilos né? Agora estamos de carro Depois vai dar mais uma pegadinha né? Bora Pegadinha no volante Rapaz Pra dar uma pilotada No camaleão Pra ir me descansando aí De noite Quem vai rodar é você Você tem que também Bora Saber como é que Pilota uma carreta A noite também Três quartos É noturno O negócio Então Perguntaram se tu tem curso Do MOP Tem 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 Aí ó Viu Ele tem curso do MOP É ou não? É só MOP Ou tem de cargas divisíveis também? Não Cargas divisíveis Não tem o passageiro Passageiro Também Passageiro só não tá atualizado Mas tem o curso Então tá aí O MOP Eu tenho que dar umas recapituladas Porque a gente faz e vai esquecendo Não vai se atualizando Não vai lendo alguma coisa A gente vai perdendo o foco Resposta dada Então né? Pergunta respondida Fizeram a pergunta e eu respondi Certo? Fez o pedido Agora não pode ficar arrependido Kiko Teu irmão é habilitado Sim Profissional do volante Motorista Só não viajo com caminhão na estrada Profissional Com curso tudo Tem mais curso que eu Porque uns dias é professor também Vai tá dando aula Esse negócio de professor A galera diz Ah o Kiko é professor Quem me deram ser professor Professor é o cara que faz lá Magistério Depois faz Pedagogia né Pedagogia né É Então Especialista em ensino Eu tô longe disso né Eu passo as minhas dicas né Do meu dia a dia aí Onde a gente passa Como é que vocês podem Fazer pra chegar ou sair dos lugares Não é difícil não Não conhece Então que nem você Não conhecer Não conhece Que não conhece Aí você ia se basear pelo Tom Tom De repente Pelo que ele tá me mostrando aqui Não tem erro Vai te levar certinho Até na porta de casa Mas mesmo Pelo que eu conheço aqui Mesmo o GPS auxiliando É sempre olhar as placas As placas Claro Placa avisa Para num posto Conversa com os motoristas Ô eu tenho uma dúvida aí Nunca passei né Tenho dúvida Como é que é a estrada Tá boa a estrada ou não Ah falar em estrada Boa ou não Seguinte galera Me perguntaram Kiko mas tu Tu veio Por Oberlândia Não Qual o caminho que eu fiz galera Então aí Me orientaram Para não ir lá Por Nova Ponte Que a estrada Tava muito ruim Então Eu também perguntei né Através do Rádio PX aí Como é que tava a estrada lá Me orientaram Para não ir por Nova Ponte Me orientaram por Para mim fazer o trajeto ali Por Araxá Né Araxá eu peguei sentido A Uberaba Pela 262 Aí Uberaba Eu não quis sair lá em Frutal Me disseram também Que a estrada também Não tava lá o bicho né Tava meio com trepidação E tal Dizem que Melhor era descer a Anhanguera Vim a Ribeirão Preto Pegar ali pro Jaboticabal Jaboticabal Sai Marília Foi o caminho que eu fiz aí E pensa de uma estrada Estradão né Estrada toda boa Só tem pedágio né Pedágio virado na gota serena Aquela que nós pegamos por Araxá ali também De Araxá pra sair em Uberaba? É Ali só Só aquela serra lá Como é que é o nome da serra lá Ah mas antes de chegar em Araxá é Salitre 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 É isso né Pensa numa serra Salitre 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 E pensa numa serra que tinha pra descer né É com uma área de escape de lá Esse troço Era punk mesmo E Chegando em Araxá ali já dá aquele cruzamento né Termina a rodovia já em Araxá ali pega a 262 Então como eu falei né Pega sentido Uberaba Uberaba Daí peguei a Anhanguera Sentido a Ribeirão Preto Ribeirão Preto daí sentido a Jaboticabal Aí Jaboticabal Marília Marília Peguei o sentido Assis Né Pega sentido Assis ali Assis aí já tem as placas indicando Londrina Aí viemos sair em Londrina Agora No estado de São Paulo galera Tinha Tinha não tem né Pedágio pra você sair do estado Você roda o que? Três? Cinco quilômetros o máximo acho Nem isso Já cai no outro Cai no outro pedágio Cinco quilômetros Vamos botar cinco quilômetros No estado de São Paulo Quarenta e nove e sessenta aí Pra passar com seis eixos Aí eu cheguei pra entrar pro estado do Paraná Vinte reais o eixo Deu cento e vinte reais É um absurdo né É uma estrada que ela é cheia de brilhantes Uma estrada de brilhante eu acho né Tem alguma coisa né Estrada do Paraná que nós entremos lá Que é cento e vinte reais pra cobrar um pedágio daqui de cento e vinte conto Com a estrada que tem ali Tá nóis buracado mano A estrada estrequinha Mas não se compara a estrada de São Paulo né Mesmo sendo pedagiada E o bom é que a gente achou um restaurante com comida caseira Comida caseira muito boa Lá no Esteio Esteio né Esteio é o nome do restaurante lá Comida caseira muito boa Recomendo Como é que é o nome do lugarzinho Sertanópolis Sertanópolis Rapaz Tipo meio que chegou a esticar a barriga Mas ficou buchudinho né Mas tá louco Mas eu não sei não Vai no médico E vai consultar porque essa barriga não é normal não Tu tá pensando que é só a comida Que tu tá engordando Eu pra mim acho que isso aí é vermes Será? É Mas então eu vou ter que tomar Eu tô acostumado a tomar um Cada seis meses Mas eu vou ter que tomar uns três, quatro Não tem uma vez Tomar remédio? É pra vermes Pra vermes? Mas homem Acho que ele vai te dar um supositório Isso assim Pra vermes É Não né Acho que sim Tá louco Ó a duplicação Tá andando bem aqui galera Aí ó Última vez que eu passei aqui Era pista simples Não tinha duplicação Olha que bacana Que tá ficando aqui Aqui nós vamos sair lá No Mauá da Serra galera Mauá da Serra Se eu quiser Dá pra descer por Guarapuava E sair lá em General Carneiro General Carneiro Pode seguir aí Quem sai lá indo Na Serra de Irani Sai em Concórdia Daí sai em Erechim Sai em Erechim Passo Fundo Pega por Marau Sai lá em Nova Prata Granópolis É Nova Sano Ali eu já conheço Então se eu quiser ir por ali Dá pra ir também Entendeu Mas é mais longe Pelo GPS é mais longe Pesado E pesado Pensa no peso Apesar que vazio Vamos pelo caminho Que conheço Pagar um pouquinho Mais de pedágio Mas dá estrada boa E aí o pessoal ficou perguntando Pô Kiko Tu não passou em São José do Rio Preto Então deixamos São José do Rio Preto De lado Viemos pro Ribeirão Preto Passamos a noite Pô mas não filmou aqui Não filmei Marília também Passei bem cedo E chovendo E eu já tenho vídeo em Marília Tem vídeo em Marília E passamos também Já com a programação Pra descarga Pra chegar na primeira hora da tarde Então não podia perder muito tempo Fui dormir ontem Era umas 10 da noite E Levantei era 5 horas da manhã Tava dentro do agendamento Pra primeira hora da tarde Então não podia perder tempo Aí a gente acaba se concentrando mais No que tá fazendo Quer dizer que Não quer dizer que eu não esteja concentrado No que tô fazendo Mas assim A gente fica mais atento Pra Pra chegar Não é ansiedade Mas assim Ficar Contando os minutos aí Pra não Furar com o compromisso Do agendamento E graças a Deus Deu tudo certo Tudo dentro da programação Descarregamos ali Deu uma hora Só pra descarregar É tudo paletizado Show de bola E agora Agora vamos seguindo Então hein Londrina já ficou na saudade Ficou no retrovisor E aí vocês vão acompanhando Estão vendo aí Que tá tendo obras Então nessa estrada aqui Possivelmente Se alguém de vocês aí Vier pra esses lados Talvez já vai encontrar Essas obras Bem mais adiantadas Ó Diz o S10 E o comum Mesmo valor 2,75 Bueno então galera Tudo certo Com a letra C Tem tanto lugar bonito Pra mostrar aí Pra frente aí Eu vou Finalizar aqui E Se der certo A gente filma então A Serra do Cadeado Lá pra vocês conhecerem A Serra do Cadeado Bele Então tá A musiquinha já tava tocando Vocês já sentiram Que o vídeo ia acabar Você escutou a música? Já já tá Já tá tocando O pensamento Já tá vindo já Já disseram pra mim Trocar a música Pra que hein? Porque ela disse Que é uma música Muito triste Mas então essa pessoa Tá entrando em depressão Não Ela disse que ela é triste Porque Já vai acabar o vídeo E ele fica triste Não Mas não chora não Não chora não Vai na sequência Já mostra os episódios Valeu Então abençoado Abençoada Desse meu Brasil Fora do Brasil também É E pelas beiradas do Brasil Pelas Europas Pelos Estados Unidos Pelo Japão Galera toda aí Da América Latina Do Sul e do Norte Vou me despedir É com lágrimas nos olhos Que vou me despedir Mas vou ter que ir Valeu Tchau Fui Tchau Que a paz do Senhor Esteja com todos E até os próximos episódios Nós voltaremos Fui Tchau Tchau Tchau